Por isso que eu falei, eu falei, não quero saber se é alguma coisa que você viu... Mas eu não falei nada pra você. Mas ontem tu me pegou três vezes, caralho, três vezes. Tu se sente oposto com a tua consciência, metendo em dúvida a pessoa que eu sou. Tá entendendo? Você sentiu isso? Eu senti isso. Então a partir de hoje eu não pergunto mais. Eu sabia que alguma coisa de alguém tu ia trazer. E naquele momento, ontem, eu não queria saber. Eu trouxe. Tu não trouxe, eu descobri sozinha. Aí você acha que fui eu? Eu não acho nada, eu não acho nada. Eu preferiria que tu não estivesse no meio disso. Entendeu? Eu preferiria que tu, no momento que te falaram... Mas eu não gosto de exclusividade com você. Você tem seus amigos e amigas aqui, eu também. Mas por que que tu foi perguntar a uma pessoa ou lembrar um caso... Não consigo te explicar como foi.